Este ano o calendário está recheado de feriados prolongados. De novo, né? Essa é a terra do feriado, né? Mas enquanto as pessoas comemoram os dias extras de folga, o comércio, esse sim, o comércio sente um impacto. Sente o impacto de fechar as portas com tantos dias, assim, tantos dias do ano. Nas ruas, ele é uma verdadeira unanimidade. Amo feriados. Porque feriado, para as pessoas que trabalham, é um excelente para fazer as outras coisas. É muito bom. Mas você sabe quantos feriados estão previstos no calendário de 2018? Olha, eu ouvi falar que tem bastante. O pessoal está animado. 17? 18? Ao longo de 2018, estão previstos 11 feriados nacionais, além de feriados municipais e estaduais. Esses feriados dividem a opinião dos empresários. Por um lado, eles auxiliam setores como de turismo e de lazer. Mas, por outro, causam prejuízos ao comércio tradicional, porque as lojas ficam fechadas. Prejuízos que podem chegar a até um bilhão de reais. O comércio catarinense busca alternativas para ampliar o número de segmentos que possam abrir normalmente nos feriados. Mas as propostas esbarram nos custos elevados. Hora extra em dobra, às vezes até pleiteio 150% da hora extra, vale alimentação, transporte, né? E isso acaba dificultando a decisão do empresário de abrir nos feriados. O setor de bares e restaurantes é um dos que mais lucra com os dias não trabalhados. E aposta em 2018 para se recuperar da crise enfrentada nos últimos três anos. Hoje, 25% dos quase 15 mil estabelecimentos no estado ainda operam com prejuízos. Existem várias ferramentas novas na reforma trabalhista que dão mais flexibilidade para o empresário, mantendo uma segurança jurídica tanto para o empregador quanto para o empregado, que possibilitam tu mexer na tua escala para poder possibilitar atender bem o cliente com uma estrutura de custo mais enxuta. A hotelaria também vê essas datas com bons olhos. Em um estado com opções de viagens e passeios o ano inteiro e em praticamente todas as regiões, aumentam as oportunidades para hotéis e pousadas atraírem visitantes. Porque existe uma procura, uma preocupação por um tarifário melhor, por uma condição de pacotes mais interessantes para os turistas. A gente precisa ser encantador enquanto hotel e destino. A gente precisa ser encantador. A gente precisa ser encantador. A CIDADE NO BRASIL